O relacionamento entre produtor de leite e laticínio nem sempre é estável. Ainda há traições de parte a parte. Às vezes é o produtor que vira as costas para o laticínio por uns centavos a mais do que o concorrente. E às vezes é o laticínio que, sem qualquer aviso prévio, reduz o preço pago ao produtor. Esse é o assunto de capa da revista Mundo do Leite. A reportagem ouviu técnicos, especialistas, indústrias e produtores para mostrar como esse casamento pode ser duradouro e proveitoso para ambas as partes. Também ouvimos produtores e especialistas quanto a um problema sério no período chuvoso, o conforto dos animais. A formação de barro ao redor dos coxos, sala de ordem e nos caminhos que levam os piquetes incomoda e pode provocar acidentes. Os entrevistados dão dicas práticas para facilitar a vida do rebanho. No capítulo Saúde Animal, destacamos uma doença que está avançando em todo o país e que deve deixar o produtor sempre alerta. É a raiva provocada por morcegos hematófagos. Saiba como reconhecê-la e prevenir-se diante desta ameaça. Os artigos técnicos de Cristiano Nassif, Marcelo de Rezende, Marcos Veiga, Sérgio Saúde e Ismael Haddad trazem outros assuntos de grande interesse ao produtor de leite. Por fim, a confirmação de que, com assistência técnica competente e eficaz, a produção de leite é um excelente negócio. Um ano após o início do projeto Produtor Secreto, uma parceria da revista Mundo do Leite com a Cooper Ideal, nosso produtor viu os números da planilha na cor azul. Azulou! Saiba mais na revista Mundo do Leite. Boa leitura!